Isso aqui é uma planta milagrosa, né? Essa aqui é a babosa. A babosa é aquela verdadeira para curar câncer e outras doenças, né? Pega três folhas dessas aqui e moe junto com o mel e um traguinho de cachaça de alambique, cachaça pura. E toma uma colher três vezes ao dia. E tu pode conservar ela onde? Na geladeira. Tem que ser guardada na geladeira. Inclusive o segredo é colher antes que o sol nasça ou depois que o sol desce. Então babosa, ele é cicatrizante e também câncer. Cicatrizante. Para queimadura, por exemplo, não tem de melhor. Para queimadura você coloca, além de cicatrizar, tira a dor. E também o principal que a pessoa usa é para câncer, né? Essas dicas e outras no livro Plantas Medicinais. www.padrejosimo.com.br A natureza tem a solução de seus problemas. A natureza tem a solução de seus problemas. 火 da mana, o maçma es Cællar. Chave da paixanel.